Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao vídeo. Hoje é um vídeo rápido, mas com uma coisa muito interessante pra vocês. Como vocês já sabem, a gente pode jogar a demo infinitamente aí, devido a bem, né? Vou até ativar isso. Mas vamos aqui entrar na história. Cara, e vocês vão curtir demais. Vão curtir demais. Vamos lá, vamos testar, ver se dá certo. Eu testei offline, deu. Tem alguém aqui? Vamos aqui dentro. E a gente já pode fazer o seguinte. Vamos ver aqui. E olhem só o que tem no meu inventário. Não tem descrição. Mas... Olha só, olha só, olha só. Você vê que ficou tudo escuro aqui, né galera? Porque é uma área que não era pra gente acessar agora na demo. Mas vamos continuar, vamos continuar. Aqui vocês vão parar até louco. Aqui a gente precisa do paculhozinho de cortar, né? No caso, eu acho que é esse aqui. Então é ele. Então... Ah, eu acho que é isso aqui, galera. É isso aqui mesmo. Então a gente já tá acessando áreas que não era pra gente acessar. Por aqui, claro. Munição aqui no chão. Então vamos pegar aqui. Ervas. O que mais, galera? Então a gente já vê que... Que o bagulho funciona. Que o bagulho funciona. O cara fuçaram o jogo. Ah, vamos lá. Só que a gente vê que não tem nada, galera. Mas é uma área que... Pálvora, não quero. É uma área que a gente não conseguia acessar. Agora a gente consegue. Então isso já é bem bacana. Realmente só tem isso aqui. Realmente deve ter algumas informações, alguma coisa aqui. Mais pra frente. Mas vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. Deve ter alguém conhecido como começar isso. . Beleza, beleza, pegamos a faca, pego, febre, pausa, vamos ver que é essa daqui Abre, abriu, então a gente já tem uma área nova aqui, galera, ó, pólvora Sala de arquivos, não é acessível, tá, galera, a gente já tem a do dia P, ponto, S, S, é a outra, galera Beleza, a gente já usa também A gente tá em lugares que não tá de modo algum, galera Caraca, o atalho, filha da... ó, provavelmente a gente vai ter craft Vou tentar de novo, ver se aparecem as medalhas, beleza Apareceram as três, apareceram as três, vamos testar Tá Tá Vamos Ah, galera, aqui já é uma saída da delegacia Só que não, como vocês podem ver, não funciona, beleza Tô ali a missãozinha, ó, encontro uma saída A gente já fez um bug do caralho, então por isso não era pra funcionar isso aqui Outro teste, galera, que eu vou fazer Corta aqui Ela lá saiu no andar de... Vamos ver É, essa daqui Ó, galera Área nova, novamente Prontinho, bicho Ou já tinha? Já tinha, galera Aqui é um puta de um atalho Será que os zumbis ativam, hein? Porque a gente não atentou o botão lá, né? Então, aqui Fez um puta de um bug agora, galera Não vai ativar nada aqui, porque... Vale nem pra gente tá aqui agora, que a gente tem que fazer todo o esquema lá do outro lado Mas é bom, porque a gente economizou um puta de um tempo, mano Tadinho, tempo Tadinho, tempo É, tinha o que era pra ter um gordão aqui, não tem Aqui é onde eu abri o atalho, lembra que eu disse? Até que dá e tal Aqui não tem mais porta, galera Então, sobe lá É bom porque a gente já tinha explorado o outro lado Porra, é que bacana, mano Nem o gás tá ativo, galera Deixa eu ver É, não tá Não precisa nem usar a válvula É, vamos ver o que é que tem Os armários? Nada Galera, estamos na área nova Eu não lembro daqui, galera Só, digamos Vou pegar Olha que da hora, galera Ele não vai ativar, né Aqui é um limbo, tá, galera É, é um limbo Não tem o que a gente fazer aqui Então o risco da gente cair num limbo aqui é enorme, galera Aqui é a chave Diamante, ó A mesma Outro limbo infinito, tá, galera Onde é que dá aqui? Nossa O finalzinho da demo, galera O finalzinho da demo A grada tá fechada lá ainda, ó Não tem uns zumbis que querem pra ter aqui Então acho que não vai ativar a queda lá de cima, galera Vamos ver Ou pode ser que ative Porque é uma programação Então ativa Tá nem pra passar O pé de cabra não tá ali Então, galera Como o pé de cabra não tá Eu vou fazer o si Já foi O que eu quero testar é isso aqui, galera Tá, isso aqui É a última coisa que a gente tenta fazer na demo Tá, tá, isso aqui Pronto galera, até o documento aqui já dá, vamos testar. Olha só onde é que a gente está. Só para passar. A porta aqui. Também não dá para a gente passar. É isso aí galera. Esse daí já temos 100% explorado do Resident Evil 2. E você pode dizer 100% explorada galera. Porque para ser sério com vocês, não lembro de nenhuma área que a gente deixou passar. A gente ouviu todas as galas. Tem que sair mesmo. Aqui vamos finalizar a demo. Deixa o seu like e compartilha galera que me ajuda demais. Mas me ajuda muito. Não tem ideia do que é isso. O canal vai em uma fase médica. Com a ajuda de vocês. Volta ativa com força né. Então finalizamos. Deixa o seu like e compartilha. É isso aí, valeu, falou e até a próxima galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.